Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News. Bem-vindos ao Agenda Econômica Toro de Ouro, seu programa de domingo para começar a semana bem informado. E a agenda de indicadores do Brasil da semana que vem está recheada de índices inflacionários. O principal deles é o IPCA. Aqui nessa imagem da Bloomberg você vê, ela está por ordem de relevância. O IPCA de fevereiro vai sair na sexta-feira. É a inflação que o Banco Central analisa para decidir sobre os nossos juros. Por isso, nós os economistas chamamos de inflação oficial. Na terça-feira vai sair o IGPDI. Se você quiser pausar para ver a agenda inteira aqui, se você estiver assistindo na televisão, no canal 576 ou no YouTube, pause e pode ver certinho a agenda econômica. Bom, na terça-feira vai sair o IGPDI também de fevereiro. Na mesma terça-feira vai sair a primeira prévia do IPCS. Na quinta é a vez das primeiras prévias do IPC-FIP e do IGPM, a inflação do aluguel. Também vão ser divulgados diversos dados de atividade, como os PMIs de serviço e o PMI composto, que são os indicadores mais bonitos que existem na economia. Eles medem as temperaturas do setor, o de serviço, e o da economia, o composto. São índices de difusão que vão de 0 a 100, abaixo de 50%. Está esfriando acima de 50? Está esquentando. A produção industrial de janeiro está prevista para sair na quarta-feira, enquanto as vendas no varejo vão sair no dia seguinte, quinta-feira. A produção de carros sai na terça e o fluxo cambial semanal na quarta. Sem esquecer o boletim Fox, que sai todas as segundas-feiras e que já deve trazer as novas projeções para a inflação, para a Selic e até para o misterioso dólar, que ninguém no mundo consegue antever. Quem diria? Está indo para baixo de R$ 5,00, hein? Tocou R$ 4,99 semana passada, essa semana também está rondando R$ 5,00. E no meio de uma guerra, não é mesmo? Que estranho. Mas é porque está entrando muito dinheiro no Brasil. Por último, mas não menos importante, estão programados os dados do CAGED, que são os dados do emprego com carteira assinada de janeiro, que vão ser divulgados quinta-feira. Além disso tudo, vai ser a semana dos balanços do quarto trimestre das varejistas, que são muito aguardados, caíram muito, né? Os investidores estão apreensivos. Via, Magalu, Americanas, todas vão divulgar seus resultados semana que vem. CSN Pets também vão divulgar, vão soltar seus números semana que vem. O Senado prepara a votação dos projetos que pretendem derrubar um pouco o preço dos combustíveis. A gente viu o que aconteceu com o barril do petróleo, bateu R$ 117,00 semana passada. O petróleo está na lua. Na agenda americana, olha lá, a produção já botou aqui a imagem da Bloomberg com a agenda americana, né? Vão sair poucos, mas muito importantes indicadores, né? Não vai sair, por exemplo, a inflação ao consumidor e os pedidos de seguro-desemprego, ambos na quinta-feira. Por lá, na terça-feira, está prevista a divulgação da balança comercial. Quarta-feira vão sair os pedidos de hipoteca e a criação de empregos de altos. Essa imagem você também pode pausar e analisar tranquilamente na tua casa, no canal 576, na TV Jovem Pan News ou no nosso canal do YouTube. Quarta-feira começa o período de silêncio dos membros do Banco Central americano, uma semana antes da reunião de juros, que é quarta-feira, dia 16. É uma das reuniões mais importantes da história recente do Federal Reserve. Não à toa, eu vou para Nova York no dia que o Banco Central deve decidir sobre os juros. Esperemos que ele suba 0,25%, é dia 16. Eu quero ver, porque estão enrolando a gente nessa alta de juros faz muito tempo. Vai ser a primeira alta desde o começo da crise, tá? A agenda europeia também vai aparecer aqui na tela. Essa está mais rechada do que as outras, pelo menos mais do que a americana. Quinta-feira é a decisão de juros do Banco Central europeu, muito importante também. Todo mundo quer ouvir a coletiva da presidente do Banco Central europeu, Christine Lagarde. Vamos ver se ela acorda e sobe os juros, não é, gente? A inflação está batendo recordes históricos, nunca foi tão alta na Europa, as commodities dispararam, petróleo, minério, né? A Rússia está em guerra com a Ucrânia, é isso, né? E ainda não, ela ainda não se mostrou, a Christine Lagarde não se mostrou preocupada com a inflação. O preço do trigo, da soja, do milho, de tudo disparou, tá? Vamos ver se, pelo menos, ela muda o tom da sua fala. Christine Lagarde, Christine Lagarde. Temos que subir juros, Christine Lagarde. Tem uma hora que chega a hora. Ó, vai também sair por lá o PIB do quarto trimestre da zona do euro na terça-feira, mesmo dia em que a OCDE divulga as perspectivas econômicas globais. Na sexta-feira vai sair a importante inflação do consumidor alemão, que é a locomotiva da Europa, é a locomotiva da OTAN, não que é Estados Unidos, mas da comunidade europeia, sim. Na China, terça-feira à noite é dia de saírem os dados da inflação ao consumidor e ao produtor de fevereiro. Obviamente, gente, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia vai continuar dominando os sentimentos e os olhares de todos os investidores. Ah, e na Rússia, em Moscou, as bolsas ficam fechadas até terça-feira, dia 8, o que despertou uma esperança, pelo menos em mim, de que a guerra pode estar perto do fim. Afinal, por que eles vão reabrir a bolsa no meio da guerra se eles estão fechando a bolsa durante a guerra? Bom, sei lá, vamos torcer, estamos todos rezando que Deus abençoe a Europa. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Agenda Econômica e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Toro de Ouro. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher de desconto Agenda e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes sem juros, de menos de R$ 75,00 por mês. n-i-u-cursos.com.br E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba pablospaier, arroba pablospyr, tudo junto. Gente, eu espero que vocês tenham uma semana próspera. Eu sou o Pablo, tenho um lindo de família. Vai, Torinho! Vai, Torinho!